Eu não vou estar com você Brincar com você Deixar correr solto o que a gente quiser Em qualquer faz de conta A gente apronta É bom ser moleque Enquanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escolhe da boca Feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é um doce Vida é meu Escolhe da boca Feito doce Pedaço do céu Quero estar junto a ti Jugar junto a ti Tener liberdade E emoção de querer Hagamos de conta Que um sonho se inventa E só um menino Pode entender Ser super humano Cunhado de pano Ser menino, ser menina Crear ilusão Se tudo está livre Se tudo está livre Super incrível Comer caramelo Anís Que um é um doce Dizinho Dulce, dulce, dulce A vida é um doce Como um doce La sinto em minha boca E deslizando Por toda minha piel Dulce, dulce, dulce A vida é um doce Como um doce La sinto em minha boca E deslizando Por toda minha piel A vida é um doce Time to try and understand We've got to go easy Easy on each other Be sisters and brothers It's hard to achieve To be a good sister To be a good brother And be someone other As my life to be Dulce, dulce, dulce The good thing that you see Look at me Look at me And I'll say the good things That I see When I look at you Dulce, dulce, dulce The good thing that you feel I feel too My life to be a good thing that you see Now I see From your point of view Dulce, dulce, dulce La vida está dulce Como um doce Como um doce La sinto em minha boca E deslizando Por toda minha piel Doce, doce, doce A vida é um doce A vida é verão Que espalhe na boca Feito doce A vida é um doce Pedaço do céu